Carlos III destacou a sólida amizade entre o Reino Unido e a França durante o jantar oferecido esta quarta-feira por Emmanuel Macron no Palácio de Versalhes. Em francês, o rei britânico elogiou o facto de Macron e Richie Sunak terem iniciado uma renovação das relações entre os dois países durante a Cimeira de Março, no Eliseu. Carlos e Camila começaram a visita de três dias, adiada em Março, por causa dos protestos em França contra as reformas das pensões. Esta quinta-feira, o rei discursa perante o Senado francês e terá encontros com o Presidente Macron. A visita termina sexta-feira com uma passagem por Bordeus. Música 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 Música